A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu, aqui... Não estás contente por me ver? Ah, um... Ai... Não... Não sei porque bem o que é que tenho a dizer. Não sei... Claro... Claro, não é. Claro, basta. Mas tu não devias estar aqui. Tu não podias estar aqui. Mas eu sempre estive aqui. É a história da minha vida posta num musical com momentos muito alegres, com momentos mais sérios e com uma... com uma gente maravilhosa que são os meus colegas de trabalho todos. O Tiago falará mais dele do que eu. Eu devo-lhes tudo. Estarei eternamente grata pela entrega, pela amizade, pela ternura, pelo respeito, pelo profissionalismo, pelo talento de todos eles. O meu relacionamento no Porto é sempre uma coisa um bocadinho complicada. Eu perdi a voz aqui no Porto. Toda a gente sabe. O meu primeiro clome oncológico foi muito diagnosticado aqui no Porto. Vi muitas vezes de Lisboa depois de acabar as revistas no Parque Meia para viver com o Varela aqui ao Porto. Quando ele estava a trabalhar cá. Eu tenho realmente uma das minhas grandes amigas de infância que não tem nada a ver com teatro. É do Porto. Tenho todas as razões para amar o Porto. E pagar na história de uma mulher que é um ícone neste país como a Simone é, obviamente que é um desafio, mas eu acredito que tudo o que nós fazemos com amor deixa de ser um desafio, passa a ser uma aventura. Eu acho que este espetáculo foi mais uma aventura do que um desafio porque foi uma aventura que todos os que aceitámos entrar nela fomos juntos. Não há aqui uma coisa de isto é deste, isto é daquilo. Não, fomos todos juntos à procura do que é que podíamos fazer para poder contar a história desta mulher admirável. Agora eu vou fazer uma hipocrisia, vou eu mesmo. Olá, tá boa, rica? Olha, deixa-me dizer, estava limpa, daquele chicor de malva, lá embaixo no sunset. Sunset, o que é isto? Por do sol! Ah, não sei falar francês. Vá lá, vá lá. Ora, entrei uma pinguinha. Pois, vê lá. Este é do Parkinson. Ah, mas é melhor não ter Alzheimer, porque eu prefiro entornar do que me esquecer onde é que deixei a garrafa. Este musical foi construído desta maneira por tirar-te isto em palco. que se eu estivesse a construir a vida da Simone sem a Simone em palco teria feito outro espetáculo completamente diferente. Este é feito para ser levado por ela e não é uma coisa de ai os outros fazem o espetáculo e a Simone aparece no fim para receber as palmas e cantar um tema. Não, a Simone está presente no palco desde que o espetáculo começa até que o espetáculo acaba. canta seis temas, canta um tema novo que fizemos para este espetáculo que ilustra uma coisa que na vida da Simone é importante que é o que é cantar canções de amor agora quando o amor acabou de alguma maneira. e todo o espetáculo foi construído tendo provado a Simone. nada daquilo é mentira não há playbacks, há músicos ao vivo ninguém canta em playback cantamos todos em direto sofremos todos em direto, rimos todos em direto e choramos todos em direto não é a minha vida não há nenhuma mentira, não há nenhuma falsidade não há nenhum truque para amenizar as coisas menos boas que realmente me aconteceram é assim muita gente sabe, outras não sabem há muita gente fica espantada porque há momentos da minha vida que as pessoas ficam um bocadinho chocadas se este musical existe foi porque o povo do meu país, a gente do meu país permitiu que eu chegasse até aqui sem eles eu não tinha chocado não há nenhum